E eu digo R, tu dices BD? Olá, internet! Esse momento é dos RBD maníacos, mores! 15 anos aí de RBD, né? Quem tá com saudades? Então chegou a hora desse Foquinha FB em nostalgia, um 20 fatos sobre RBD, esse grupo mexicano que bombou lá em 2004. A banda surgiu a partir da novela adolescente Rebelde. E os integrantes eram Afonso Herrera, ou Poncho, Anaí, Dulce Maria, Christian Chávez, Maite Perrone e Christopher Uckerman. Esse sexteto ficou aí em atividade por 5 anos, de 2004 a 2009. Mas até hoje, 10 anos depois do fim, eles ainda acumulam muitos fã-clubes aí pelo mundão. Então bora logo falar do 20 fatos. Mas antes, meu anjinho, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, pra você ficar de olho aqui em tudo que tá rolando na maratona Foquinha FBI, né? Porque eu não tô aqui à toa, não. Vídeo todo dia, então é muito conteúdo FBI. Como eu falei, a banda surgiu da telenovela mexicana Rebelde, mas a versão mexicana da novela não foi a primeira e nem a última a ser produzida. O formato foi criado por Cris Moreno e adaptado em diversas versões ao redor do mundo. Ó, por exemplo. A primeira foi a argentina Rebelde Way, que deu origem ao grupo musical R-Way. A segunda e a mais conhecida foi a mexicana Rebelde, que originou o RBD. A terceira foi a indiana Rebelde Remix, que originou o Remix Gang. Com o mesmo nome da primeira, Rebelde Way, a quarta versão foi portuguesa e gerou a banda R-B-L-Way. A quinta foi a chilena Corazon Rebelde, que trouxe a banda C-R-Z. E a última até então foi a versão brasileira, também titulada Rebelde, que deu origem à banda Rebeldes. A novela brasileira foi transmitida pela Record e Dulce Maria fez uma participação especial, como ela mesma, na produção. Acho justo, porque o Brasil é muito fã de RBD. E olha que bafo! Antes da versão mexicana existia, o SBT cogitou investir na produção da versão brasileira da trama em 2004. Rolaram anúncios da novela na programação e um episódio piloto chegou a ser produzido. E imagina se isso tivesse acontecido, se fosse um mega bafo aquela época, se desse certo aqui no Brasil, muito antes de Rebelde, né, brasileiro de rolar. Uma das referências mais icônicas do universo de Rebelde é o uniforme da Elite Way School, né, mores? Escolou onde se passava a trama. Foram várias variações, ainda mais conhecida a versão vermelha e branca, com a gravata listrada. E eu não tô assim à toa, não é mesmo, meus anjos? Peguei o uniforme aqui, oficial, entendeu? Com gravatinha, camisa branca, jaquetinha vermelha. Tô aqui, né, pra representar RBD. Na época da novela, era comum encontrar vários fãs, inclusive na rua, com os uniformes, usando as roupas, tipo, no dia a dia, assim, como se nada tivesse acontecendo. Era muito febre. E até hoje, o uniforme é fantasia de uma galera aí nas festas. Inclusive, Pabllo Vittar já usou no Carnaval de 2018, queridos. E ela ganhou, inclusive, um elogio de Anaí no Twitter, chamando ela de guapa. Além do uniforme, outras referências estéticas foram marco pros fãs da série e da banda, como a estrela que a Anaí usava aqui na testa, né? Com a personagem Mia Colucci, né? Também tinham as tatuagens fake que a banda usava pra fazer shows e clipes. Meu Deus do céu, gente. Também tinham as várias cores de cabelo de Christian Chaves, que era o Giovanni, e as mechas coloridas e o cabelo vermelho da personagem da Dulce Maria, que era a Roberta Pardo. E essas mechas, inclusive, renderam comparação com a Iggy Azélia no Twitter. Quando a Iggy lançou o clipe de Starter, recentemente, um dos seus cabelos tinha aquelas mechas parecidas com a da Roberta na novela, né? E aí, todos os fãs compararam as duas, fizeram tweets e tal. Um fã perguntou, Essas mechas aí são inspiradas na Roberta de RBD, e a Iggy respondeu falando que nem fazia ideia de quem que era ela, e perguntou se deveria fazer ideia, e perguntou quem é ela. Aí a própria Dulce, Roberta, respondeu, né? Retweetou, dizendo Ai, meu Deus, olá, sou eu! E a Iggy respondeu Oi, rainha! Descarada, nem sabia quem era. E ó, não é só a Pabllo que é fã de RBD, não, tá? Inclusive, ela já cantou até Salva Me, em um show no México, né? E ela é super fã declarada de RBD. Outros famosos também deixam claro o amor pelo grupo. A Gloria Groove, por exemplo, fez uma homenagem pra banda no seu IGTV, cantando as músicas Solo queda tu em silêncio, nuestro amor, e que hay detrás. Tô muito espanhola, poligota Anira. Falando em Anira, Anira também citou a RBD em uma entrevista a uma rádio, e disse que queria ser a Roberta, e ainda cantou um trechinho um dia em Senna Me. Senna Me a quererte um pouco mais. E até a Camila Cabello apareceu cantando o hino rebelde com uma fã no Snapchat. Bafo, né? E ó, se você não acompanhou todos os capítulos da novela, que foram mais de 400, tá, meus anjos? Você vai ficar chocado ao saber os famosos que já contracionaram com os rebeldes. Pega essa. Lenny Kravitz, o lendário roqueiro americano, já fez uma participação na novela. No caso, a Roberta, né, a personagem da Dulce, encontra o Lenny nos bastidores de um programa de TV que o RBD faria uma participação, e aí a Roberta surta quando vê ele e pede uma guitarra tuografada em nome do RBD. E o Lenny, super atencioso, queridão, dá o presente. A banda Gorilas também fez uma ponchinha na produção, quando o Diego, personagem do Christopher, entrevistou eles no intuito de parecer mais cool e angariar mais votos nas eleições de presidente de classe. E pra fechar, a participação mais icônica, Hilary Duffy, a estrela da Disney, já esteve em Rebelde. E no episódio, ela ainda admitiu que ela e a sua irmã eram fãs da banda. Na ocasião, os seis viajavam pra Chicago, né, e encontraram Hilary, que de primeira não acreditou que aquele era o verdadeiro RBD. Ela ficou chocada porque era muito fã, então eles cantam a Rebelde ao capela, e ela se dá por convencida e pede pra tirar uma foto com eles. Muito icônico, gente. Mas não é surpresa que a RBD tenha fãs tão famosas, né, meus anjos? Já que eles eram um fenômeno no mundo todo, era muita febre. Juntos, eles lançaram nove álbuns de estúdio, sendo três em português e um em inglês, e DVDs, três deles sendo gravados no Brasil, um em Hollywood e um na Espanha e também um no México. 23 singles e 12 clipes, além de terem feito quatro turnês oficiais pelo mundo, passando por mais de 23 países e duas promocionais apenas nos Estados Unidos e no Brasil. Tá bom pra vocês? Os seis também protagonizaram o seriado RBD La Familia, que trazia o dia-a-dia dos integrantes de forma fictícia, e também o documentário Que Ai Detrás de RBD? Olha lá, tô muito poliglota. Quem mostrava os bastidores da Tour Reneration? Eles venderam mais de 30 milhões de discos e possuem 11 certificações de diamante, 82 de platina e 71 de ouro. Eles já cantaram no Maracanã, pra 50 mil pessoas, no Coliseum, em L.A., pra 70 mil pessoas, que foi um dos maiores shows de um artista latino nos Estados Unidos, com ingressos esgotados em 30 minutos, e no Madison Square Garden, em Nova York, pra 40 mil pessoas. Eles também fizeram shows no Miss Universo de 2007, no México, em um evento chamado Super Bowl Fiesta, promovida pela NFL, e a Pepsi com um esquenta, né, pro grande Super Bowl. Eles foram indicados a mais de 100 prêmios, incluindo o Grammy Latino, e venceram mais de 60. E tão ricos e milionários, né? Basicamente, fechou aí a conta pra eles, não precisam mais trabalhar mais. Ó, hoje em dia, todo mundo chip, cria nome específico pra casal, xaomila, gelena, essa palhaçada tudo, mas alguém se lembra desse tipo de abordagem antes de RBD? Hein? Não dizendo que RBD criou chips, longe de mim, mas com certeza ajudou muito a popularizar. Na época, os fãs usavam a expressão trauma, que é a mesma coisa que chip, mas com outro nome, trauma, porque faz mais sentido. Não, sério, faz muito mais sentido ser um trauma do que um chip, pensa bem. E os nomes dos casais eram muito criativos, sério, porque não só juntavam os nomes dos dois envolvidos, mas traziam também todo um conceitão. Era muito cafona mesmo, real. Por exemplo, o trauma von de Dulce Christopher, aí você para e pensa, ué, von de Dulce Christopher, é a junção do nome de Christopher von Uckerman com o final da palavra Kendi, ué. Kendi é o nome da Dulce traduzido pro inglês. Parabéns, fãs. Não, sério, quem pensou nisso? Parabéns, um beijo. Tem também o Trend, Dulce Poncho, que significa trauma real... Ai, não, gente, eu não consigo nem falar. Trauma real entre Nuestra Dulce Poncho. Aí você pensa, que porra é? É Trend? O que tem a ver? Mas pensa bem. Trauma T, real, R, entre E, Nuestra, N, Dulce, D, I. Ignorou o Poncho. F*** o nosso Poncho no chip, né? No trauma. Bacana. E vale lembrar também que Dulce e Poncho namoraram na vida real, amores. Outro bem diferente também é o Bar Ken. Anaí Christopher, que nada mais é que a junção de atenção. Barbie e Ken, apelido dos personagens na novela. E eles também namoraram na vida real. Me conta aí se você era um fã de RBD ou ainda é um fã de RBD. Qual que é o seu trauma favorito? Me conta. E ó, claramente o Brasil é um dos países que mais consumiram e consomem tudo que se desrespeita ao RBD. Espero que esse vídeo também, queridinho. Então vai se inscrevendo, vai compartilhando aí pra bombar aqui também. Quem não lembra daquelas bancas de jornal abarrotadas de revistas sobre eles na época? Sério, só tinha isso em tudo que é campo. Sem esquecer dos cards, dos álbuns de figurinha, os RGs, as bonecas do elenco. A banda soube muito bem aproveitar esse hype aqui no Brasil, né? Prova disso é que eles fizeram uma turnê exclusiva pro Brasil com 12 shows em diferentes cidades do país, né? Manaus, Belém, Fortaleza, Goiânia, Brasília, Recife, Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa foi a maior turnê de um artista internacional no Brasil e foi dessa tour que saiu o DVD Live in Rio, gravado no estádio do Maracanã. Bafo, né? E agora a gente vê aí, por exemplo, na United, né? Fazendo show no Brasil também. Só uma turnê só brasileira, esgotando ingresso em 30 minutos, tá vendo? RBD, ó. Lá nas antigas. E nesse show aqui no Rio, o Sesteto convidou a escola de samba Mocidade pra uma performance de encerramento junto a eles no palco. Também fora os três CDs que a banda lançou, direcionados especialmente pro Brasil, né? Rebelde Edição Brasil, Nosso Amor Rebelde e Celestial Edição Brasil, onde eles regravaram seus sucessos em português. Eles também fizeram uma participação icônica no programa Domingo Legal, em um especial de mais de uma hora. Eu só lembro o quê? De Dulce Maria icônica, com aquela calça baixa, né? Um bigão pra fora. Aquela brusinha do Brasil aqui com a bandeira do Brasil em glitter. Gente, aquelas telas de TV no fundo. Domingo Legal, né? TV Brasileira, ainda junta TV Brasileira e RBD, é isso que dá. Até o Lula, meus anjos, na época de presidente do Brasil, eles conheceram. E a Marisa postou lá a foto tocando a guitarrinha. E além disso, tem mais, tá? Gravaram o clipe de Ser ou Parecer no centro de São Paulo. Ao todo, eles vieram pro Brasil cinco vezes em cinco anos de banda. Justo, né? Brasil, eu acho que devia ser quem mais dava dinheiro pra eles, né? Mas nem tudo foi só felicidade no Brasil, tá? Porque na primeira vinda da banda ao Brasil, em fevereiro de 2006, meses antes de realizar a turnê exclusiva pelo país, foi organizado um pocket show e uma tarde de autógrafos no estacionamento do supermercado extra em São Paulo. Só que, assim, foi um tumulto, porque o que a produção não esperava era a quantidade de pessoas que estariam lá pra ver eles. Já no aeroporto, foi possível perceber a quantidade de fãs que esperavam pela banda no país, por conta do número de pessoas que foi receber eles no local. O estacionamento comportava, em média, 3 mil pessoas, mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a aglomeração foi de 10 a 15 mil fãs. O fenômeno é real, mores. Antes mesmo da aparição dos seis, muitas crianças e adolescentes tiveram que ser retiradas do local, porque eles estavam passando mal devido ao forte calor que fazia, e tanto que os bombeiros tiveram que jogar água na multidão. Muito tenso. Cara, o bagulho foi tão tenso que três pessoas morreram e pelo menos 40 ficaram feridas. O tumulto começou logo na primeira música, com a queda da grade, que se separava do palco do público. E a Anaí logo percebeu a confusão e pediu calma. O caso foi traumático pra todo mundo, inclusive pros artistas, né? Numa entrevista depois ao incidente, os seis falaram sobre isso, inclusive choraram durante a entrevista. Muito tenso. Mas os shows da RBD eram cheios de momentos icônicos, que sempre são lembrados com carinho pelos fãs. A dança característica da música Rebelde é até hoje uma referência quando o assunto é o sexteto mexicano, né? Assim como a coreografia de Liso e Sensual, Santa No Soy, Trás de Mi e várias outras. A performance de Salvame, da Anaí, era sempre sinônimo de emoção, choro e uma luz pela paz. Sempre rolavam os beijos no palco de acordo com o casal da novela, né? Anaí, Poncho e Dulce e Christopher. Os discursos empoderadores em prol da igualdade, da paz e dos sonhos também sempre fizeram parte dos shows. Mas show não se faz só com artista, né, queridos? E o público sempre tava com todas as letras das músicas na ponta da língua, formando um mega coral que eu nunca vi. Sério, o negócio era muito forte. O microfone de estrelinha da Anaí também fez sucesso, né? Aquela coisa que combinava com o quê? Com a estrelinha na testa. E o Poncho também sempre tinha uma câmera filmando tudo, gente. Maravilhoso. E claro, tinha também o icônico Yo Digo R. Pra quem não sabe, o RBD tem alguns covers aí na sua carreira. Na verdade, eles fizeram versões de músicas em inglês, traduzindo pro espanhol. Santa No Soy, por exemplo, é um cover de Ae No Sen, da alemã Vanessa Struher. Assim também como o Me Voy, que é um cover de Gone, da Kelly Clarkson. Feliz Cumpleanhos é cover de Happy World's Day, de Miki Ella. E também o Dulce Voz, que é cover de Little Voice, da Hilary Duff. Tem também vários outros. Mas não foram só os seis integrantes que fizeram fama na onda do RBD. A brasileira Camilla Uckers, inclusive Uckers é de Uckerman, sobrenome do Christopher, também construiu sua carreira assim. Com certeza todo fã de RBD sabe quem ela é. Você talvez conheça a Camilla Uckers e não sabe da sua história. O caso foi o seguinte. A Camilla, fã declarada da banda, notou um erro numa matéria do extinto site Erro... Erro? Erro numa matéria do site extinto Ego, em que a grafia do nome da banda estava como RDB e não RBD. Essa notícia aconteceu quando noticiaram a vinda de Christian Chaves ao Brasil depois do fim do grupo. E a indignada com o erro, ela fez um vídeo, que hoje tem um milhão de views, em protesto ao site Ego, que viralizou nas redes sociais por causa dos bordões que ela usou, né? E o que ela falou no vídeo. O mais conhecido é... Safadeza oculta da pior espécie! Uma safadeza oculta da pior espécie! Com isso, Camilla ficou famosa e hoje é uma influenciadora digital, com mais de um milhão de inscritos no seu canal do YouTube e um milhão e duzentos mil seguidores no Instagram, além de ser dona de uma loja de maquiagem em Fortaleza. Quem diria, né? Tudo culpa da RBD. Anaí, que esteve envolvida com a indústria do entretenimento desde muito nova, ela já revelou que viveu um caso grave de anorexia nervosa quando ela tinha apenas 14 anos. Depois de participar da novela Primeiro Amor, a mil por hora, Anaí passou pela pior fase da doença e disse assim... Estava muito mal, fiquei três anos inativa porque não podia fazer nada. Depois tive um problema com meu coração, que deixou de bater por alguns segundos e quando voltei, pensei... Não posso continuar assim, quero viver. Lutei pra seguir em frente e depois tive a oportunidade de estar em rebelde. E aí, em 2008, apoiada pela Secretaria de Saúde do México e pela Televisa, Anaí usou sua imagem pra veicular uma campanha televisiva em prol da conscientização dos males causados pela anorexia e bulimia. E aí, sobre isso, ela disse... Na campanha, a Anaí alerta os jovens sobre os problemas que as doenças causam e os incentiva a buscar ajuda. Christian Charles também passou por um momento muito delicado em 2007, quando fotos do seu casamento com seu ex-marido vazaram na internet. Nessa época, o público não sabia que ele era gay e aí ele teve que fazer um pronunciamento oficial afirmando sua sexualidade. E aí, óbvio, né? Vale lembrar que nessa época, 12 anos atrás, as discussões sobre as pautas LGBTQIA+, eram ainda mais escassas, difíceis, e o Christian sentiu o impacto disso na época. Numa recente entrevista, ele revelou que ele sofreu o boicote da Televisa, a emissora que detinha os direitos do rebelde e do RBD, por revelar sua sexualidade. E o produtor da banda e da novela, Pedro Damian, deu a Christian duas opções. O primeiro foi pra garantir que as fotos vazadas eram montagens, e o segundo era pra dizer a verdade. Eles, da Televisa, estavam com muito medo do que aconteceria depois disso. Tudo ocorreu bem, mas no final não havia ninguém pra cuidar de mim. Muito pesado, né? O Christian ainda disse que sofreu boicote das rádios com o argumento de que não apoiavam a música homossexual. Oi, gente! E que chegou a ouvir que aquele era o fim da sua carreira. Sua carreira como ator acabou a Kim, disse uma pessoa que prefiro não falar o nome. Já outro falou que as pessoas não querem isso, as marcas não querem se envolver com isso. E aí, claro, né, que ele não ficou bem com tudo isso, e o Christian passou por uma forte depressão em 2013, e chegou a tentar suicídio. Na época, ele postou umas fotos bem tensas no seu Twitter, explicitando sua tentativa, o que preocupou muitos fãs, né? As fotos foram excluídas, e logo um dos seus representantes se pronunciou, dizendo que Christian tava bem, e que tudo não passava de um mal entendido. Mas em 2015, Christian revelou em uma entrevista que sim, passou por uma fase bem ruim, e confirmou que tentou tirar a própria vida. Ele falou assim, Havia momentos que eu não queria levantar da cama, não queria me olhar no espelho, não queria sair. E ele conta também que deve a sua vida a Anaí, porque ela que chegou lá pra salvar ele nesse dia. Olha só. Ela, assim que viu o tweet, veio toda vestida com roupas de festa, e as pessoas com quem ela estava arrombaram a porta, e ela me salvou. Ai, isso até me arrepia, sério. Que tensa essa história, e amizade é tudo, não é mesmo? E o Christian não foi o único a falar publicamente sobre sua saúde mental. A Dulce também revelou que passou por momentos muito tristes, quando o RBD tava no seu auge. Ninguém imaginava, né? Ela disse assim, Havia um contraste na minha vida de estar de repente cheia de gente em volta de mim, gritando meu nome com tanta euforia, adrenalina, mas me sentia sozinha em meu quarto. Não voltava pra minha casa e não via minha família por muito tempo. Vivia longos períodos fora de casa e perdia muitas coisas simples da vida. Ela ainda contou que muitas vezes tinha que reunir forças pra conseguir subir ao palco com um sorriso no rosto. Ela disse assim, Mas mesmo com os altos e baixos durante sua carreira com a banda, a cantora fez questão de reafirmar sua gratidão e felicidade em ter feito parte do projeto ao lado dos seus parças do RBD. Ela falou assim, Dá pra perceber que ela lembra com muito carinho da banda, né? No dia que o RBD completou 15 anos, ela postou uma foto no seu Instagram dos seis com a legenda, Existem coisas que duram o tempo necessário para serem inesquecíveis. Obrigada por todo o amor e aprendizado. Obrigada por tanto. Fofa. Vocês sabiam que o Poncho foi o primeiro a pedir o fim do RBD? Pois é, em uma entrevista, Dulce Maria revelou que Poncho era o que menos se identificava com a parte musical de todo o Projeto Rebelde. Ela disse assim, Eu gostava de música, eu tinha outra ideia de compor minhas músicas, mas sim, eu gostava de música, de me expressar, ao contrário do Poncho, que não queria música, não era algo que ele gostasse. Christopher, não sei se de primeira ele gostava ou não. Ele gosta muito de música, mas não sei o que achou sobre fazer parte do grupo. Mas ter, Christian e Anaí gostavam. E aí, o Poncho foi quem deu o primeiro passo pro fim do RBD. Em entrevista, ele contou que ele foi o primeiro a falar a respeito da não renovação do contrato. Nosso contrato era até 2008. Nesses anos, a gente tinha que decidir se continuávamos ou não. Eu queria seguir em frente, fazer outras coisas, atuar. Quando expus meu ponto de vista pros executivos da Televisa, Pedro e Damian e meus companheiros, todo mundo ficou mudo. Climão. E aí, ele completou dizendo, Eu decidi que, obrigado, mas não obrigado. E nós tínhamos um acordo que era, se eu sair, todos saem. E isso foi respeitado. Gente, que responsa, né? Mas o Christopher queria fazer outras coisas também, o Maite já tava fazendo outros projetos, novelas, todo mundo já tava começando a se encaminhar. E no ano passado, o Poncho respondeu uma fã no Twitter sobre o reencontro da banda, né? Que é muito pedido, muito falado. E ele disse, Já estou velho. Pá! Em março desse ano, o Poncho se mostrou um pouco incomodado com os incessantes pedidos dos fãs pra uma reunião do grupo, né? De novo. E disse em resposta um comentário do Instagram. Há possibilidade de uma turnê com o RBD? Por favor. Na época não tinha dinheiro e era muito longe. Agora tenho dinheiro pra ir. Sonho. Aí o Poncho, bem debochado, respondeu. Felicidades. Melhor comprar uns bons livros. Gente, oi. E detalhe, né? Uma coisa muito divertida. O Poncho pegou um Uber uma vez e a motorista se chamava Dulce Anaí. E aí ele registrou o momento no seu Instagram, marcou as duas e tal. Então, tá tudo bem, né? Eu sou aqui em Uber e... Como te chamas? Dulce Anaí. Quais são as possibilidades? E aí, no dia 14 de agosto de 2008, o RBD anunciou o fim da banda através de um comunicado publicado em seu site oficial que dizia coisas como... Realizamos juntos um sonho que jamais imaginaríamos que poderíamos alcançar. cantamos, choramos e rimos com nossas músicas ao redor do mundo frente a milhões de pessoas. Todo grande projeto precisa se transformar e transcender e hoje nós estamos iniciando esse processo. E apesar desse comunicado ser assinado pelos seis integrantes, a Anaí não ficou muito contente com o fim do projeto. Pelo menos não do jeito que foi. Numa entrevista, ela disse... A questão não era que o grupo não acabasse. É que eu acreditava que tinha que dar um final digno a algo tão grande e não foi assim. Essa era a minha reivindicação. Sem sá. Maitê faltou uns 50 shows. A verdade é que, pra mim, parecia que tínhamos que dar um final muito mais digno. No México, nosso país, nunca voltamos a cantar. Tinha que ter uma despedida melhor pra algo que nos deu tanto. Por Deus, agradeço ao que recebeu. Faça um final digno. Faça um final que as pessoas digam. Uau, que despedida grandiosa. E, além da Anaí, os fãs também ficaram pistola com a notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? E fizeram passeatas no mundo todo, levando centenas de pessoas à rua em protesto contra o fim do RBD. Inclusive, no Brasil, em várias cidades, tá? Teve em São Paulo, teve em Fortaleza, teve em João Pessoa, em Brasília. Gente, um bafo. Os fãs do RBD são os mais fiéis do mundo, gente. O que eles quiserem fazer vai rolar mutirão, entendeu? O negócio é assim. E parece que a Anaí pode ter sido a líder desses protestos tudo, viu? Porque um jornal mexicano da época, o El Manana, disse que a Anaí convocou os fãs em um comunicado. E que ela teria dito E aí, nada adiantou, né? Porque o grupo realizou seu último show no dia 21 de novembro, em Madri. Essa foi a última vez que eles cantaram todos juntos e foi uma emoção, né? A Dulce quase nem conseguia cantar, tava todo mundo chorando e o Poncha ainda disse Vamos, Espanha, pela última vez! Antes eles cantaram o icônico Depois disso, eles lançaram o seu último álbum O Para Olvidar-te de mim Que nunca chegou a ser cantado ao vivo, né? Nele tem a música Adiós que diz Triste, gente Claramente, uma música para os fãs Para os RBD maníacos E aí você me pergunta Mas Foquinha, vai ter reencontro? Desde o fim da banda, há 11 anos Os fãs pedem incansavelmente um reencontro dos seis Cinco deles já se reencontraram e publicaram uma foto O que levantou vários rumores sobre um possível retorno E deixou todo mundo alucinado Mas parece que era só um jantar de boa mesmo Todos já deram declarações sobre os pedidos de reencontro da banda, né? O Poncho, como já dito aqui, né? Não toparia, tá na cara Até porque ele mesmo deu um pontapé inicial pro fim, né? O Christopher também não se sente muito confortável com esse assunto E já disse que não toparia um encontro, né? Ele já disse em entrevista que até recebeu ofertas, mas não aceitou E ele ainda deu uma alfinetada nos seus ex-colegas de grupo, né? Porque quando perguntado mais uma vez sobre o retorno, ele disse Acha impossível tanta vaidade, egos inflados e arrogância Não podem se juntar Bafo Além disso, ele já postou no Twitter a sua frustração em relação ao chip com Dulce Maria Ou trauma Se é assunto até hoje Ele falou Arroba Dulce Maria Vamos parar de incentivar essa questão dos vondes Assim como faço com os que me seguem Não apoio o bullying Obrigado, gente Já Maitê disse que o reencontro nunca foi planejado Cada qual está em projetos diferentes Cada um está em outra etapa Nem agora, nem nunca o reencontro foi realmente planejado Ela disse que só toparia uma reunião se todos os seis topassem O que é quase impossível, né? Já que Christopher e Poncho não estão nada interessados, né? Como ficou bem claro já Dulce também usa o mesmo discurso de Maitê De que tá focada em outros projetos E que uma reunião do RBD não tá nos seus planos por agora e tal Mas se todo mundo topar, ela vai correndo com certeza Já Anaí, claro A líder da passeata, amores Totalmente dentro Tá totalmente dentro Caso rolasse um encontro E ela disse na cena de uma entrevista Se me chamassem Amanhã mesmo eu coloco a saia e a gravata Eu brinco que se me dizem RBD Eu digo Onde quer que seja Rainha RBD Já o Crístico, ele fica meio em cima do muro, né? Porque ao mesmo tempo que ele deu declarações Dizendo que definitivamente não vai rolar Porque o que foi muito maravilhoso na época Mas ficou pra trás E aquilo lá Passou Ele também já chegou a anunciar um show Intitulado Corazones Rebeldes Em homenagem ao RBD Em parceria com uma cantora misteriosa Que os fãs já logo imaginaram Que poderia ser uma das ex-integrantes, né? Esse show foi misteriosamente cancelado Sem grandes explicações É, gente Acho que não vai rolar não Apesar de não rolar muitas esperanças Pra um reencontro da banda, né? Parece que tá rolando aí a produção de um documentário Que pode eternizar esses momentos incríveis E inesquecíveis de Rebelde e RBD Pedro Damian, ex-produtor do RBD Disse que existe um projeto pronto Apenas esperando pra ser lançado Já tem até trailer O teaser que já conta com mais de um milhão de views Mostra os seis cantores em momentos íntimos Principalmente durante a turnê do Adeus E segundo Damian São mais de 200 horas de material inédito E o lançamento ainda não aconteceu Por conta de acordos Com os detentores de direitos autorais E os próprios entes integrantes Recentemente, um novo trecho Foi lançado no Twitter oficial do documentário Que mostra imagens nunca antes vistas De uma performance de Nuestro Amor Filmada da câmera pessoal do Poncho Lembra daquela câmera? Tá vendo como ela foi importante? Faz anos que os fãs da banda Esperam esse filme Então com certeza vai ser um bapho Vai emocionar muita gente E onde estão eles? De 2009 pra cá Muita coisa mudou Todos os ex-RBD Seguiram carreira Seja na música, atuações Ou nas duas coisas A Anaí chegou a estrelar A novela dos rogares Mas se jogou mesmo na música Lançando os álbuns Me Delirio de 2009 E Inesperado de 2016 Mas ela deu uma pausa De tempo indeterminado Na carreira artística Depois do lançamento Do seu último disco Pra cuidar do seu filho Manuel E viver a vida de casada Com seu marido O político mexicano Manuel Velasco Poncho claramente Não voltou a cantar Mas fez várias coisas Relacionadas à atuação Exemplos são as séries O Exorcista Rainha do Sul E a mais famosa Sensei Dulce fez algumas novelas Como Verano de Amor E Corazón Que Miente Mas sua prioridade Foi a música Já que ela lançou Três álbuns Estranheira em 2010 Sem Fronteiras em 2014 E DM em 2017 Christopher ficou mais Na atuação mesmo Fez a série Cadabra 2091 E Diabiero Da Netflix Mas mesmo assim Chegou a lançar Dois álbuns Somos de 2011 E La Revolución De Los Cegos De 2017 Maite já estrelou Sete novelas Desde lá Entre elas Cuidado com o Anjo Triunfo do Amor E A Gata Além disso Manteve seu lado musical Vivo E a ex RBD Mais bem sucedida Nesse quesito Com mais de 1 milhão De ouvintes no Spotify E clipes com mais De 100 milhões De views Ela lançou o álbum Eclipse de Luna E vários singles Christian fez algumas Participações em novelas Como Like E Despertar Contigo Ele lançou o álbum Almas Transparentes Em 2010 EP Conectado Em 2018 Que conta com parcerias Com os brasileiros Gustavo Mioto Li Martins E Lecha E tem um vídeo Com ele aqui no canal Uma entrevista bem legal Que eu fiz com ele Então vai lá assistir depois E é legal dizer Que o Christian chegou a morar No Brasil E participou do reality Esse artista sou eu No SBT Como eu já falei aqui Em 2019 Fez 15 anos Desde a estreia De Rebelde na televisão Em 4 de outubro De 2014 Nesse dia Também 4 de outubro Os fãs comemoram O dia mundial Do RBD De lá pra cá Essa data já foi comemorada Várias vezes E os próprios integrantes Do sexteto Já apareceram Nas redes sociais Pra comemoração Até mesmo poncho Tá bom? Olha só O jogo virou Maitê postou esse ano Um tweet Com um vídeo super fofo Dizendo Seis companheiros Seis almas Uma história E muitos corações O Christian retweetou O tweet da Maitê E postou uma foto Com ela Em 3 de outubro Um dia antes A comemoração Será que rolou Uma festinha Uma comemoração ali Só quem continua amigo Pelo jeito né Já Ponço Foi bem sucinto Né claro E postou no Twitter Felicidades E Anaí A mais animada Postou nos seus stories E eu digo Dúcio postou a foto Dos seis No seu Instagram Né que eu já tinha comentado E o Christopher Não se manifestou Esse ano Mas ano passado sim Ele postou Uma foto nos seus stories Dos seis Com a legenda Feliz dia mundial Da RBD Por aquelas viagens E experiências Que vivemos juntos Ah gente Saudades Quem ficou com mais saudades Ainda Vocês vão fazer protesto Na rua Pela volta de RBD Pela comemoração Dos 15 anos Por esse vídeo Vamos protestar Na rua Eu vou chamar a Anaí Pra divulgar meu vídeo Tá Pra ela botar a gente Na rua Protestando Maravilhoso Gente Foi muito legal Relembrar aqui Esse momento Nostalgia de RBD Me conta o que vocês acharam Compartilha esse vídeo Pra todo mundo Que você conhece Que curte ou curte RBD E é nóis Não se esquece Que tá rolando Maratona Foca em FBI Essa semana Vídeos de FBI Todos os dias Então é muito conteúdo Meu anjo Se inscreve no canal Pra não perder nada Ativa o sininho Me segue nas redes sociais Que eu sempre aviso Dos vídeos lá também Arroba Foquinha E é nóis meus anjos Até o próximo FBI E é nóis meus anjos E é nóis meus anjos E é nóis meus anjos E é nóis meus anjos